Oh Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei, me amas Estás presente A me cercar Em todo tempo Eu sei, me amas Eu sei, me amas Eu prostro-me diante da cruz Eu vejo o sangue de Jesus Nunca ouve amor assim Eu sou que a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Eu sei, me amas Eu sei, me amas Eu prostro-me diante da cruz Eu vejo o sangue de Jesus Nunca ouve amor assim E sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou O caminho abriu E tudo consumado estará E quando tudo se acabar Estarás seguro Estarás seguro Toda China Estarás seguro E se manter o sangue São pedido Maravilha Amanhã Eggs E você E você E você Que kam Eu Meu t Automático Me 18 Mag aula Enquanto tudo se acabar, estarei seguro Pois é, me amas 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 Pois é, me amas